Esse é meu rio E o samba não pode morrer, o samba não pode parar, o samba é eterno. João Carlos, aqui, nosso amigo João Carlos, branco, que é um homem que batalha por esse estilo de música que não pode parar mesmo. Não é isso, João Carlos? Exatamente. O samba não pode parar, como diz Nelson Sargento. Nós estaremos relembrando grandes sambas agora na próxima semana, Dia dos Namorados, lá no Cariocando, lembrando Cartola, Nelson Cavaquinho, Mestre Monarco, Noca da Portela, Silas de Oliveira, que está completando 100 anos, se vivo fosse, faremos uma grande homenagem a Silas de Oliveira, Chico Buarque, a nata da música popular brasileira. Agora, vimmos falar de você particularmente. Como é que tudo começou esse samba? Desde pequeno você já canta e, de repente, se profissionalizou. Cantar mesmo, eu estou completando agora três anos e meio de carreira. Só. Três anos e meio, graças a Deus. Agora, sempre fui apaixonado pela música popular brasileira, em especial pelo samba. Desde criança, frequentando escolas de samba, clubes de dança, os mais diversos movimentos ligados ao samba. Agora, para você, o samba deu uma recaída com esse lance de funk, dessa música mais moderna, descartável. Você acha que foi, deu uma refreada ou não? Não, muito pelo contrário. O samba, felizmente, chegou à Zona Sul. O samba, antigamente, há 20 anos atrás, ainda era muito mal visto, infelizmente. E samba é cultura. E o samba atingiu as camadas de uma classe mais alta, do Leblon, de Ipanema, da Barra, da Tijuca. Tanto que as rodas de samba que acontecem hoje na Barra são sucesso. Quando temos aqui na Zona Sul, sucesso absoluto. Um evento que eu fiquei fazendo agora durante dois anos na Lapa, nós tínhamos pessoas de Niterói, da Barra, do Leblon, Copacabana, São Conrado, participando lá com a gente. Agora, para você, quem é o must do samba? Quem é o carro-chefe nosso? Em termos de compositor, eu sou apaixonado por cartola. Cartola, para mim, é insuperável. E intérprete? Pode ser mulher ou homem? Olha, tem muitos grandes cantores e cantoras hoje no samba. Fica até difícil para nomear alguém, mas tem uma nata de novos cantores muito bons. Nós temos Tereza Cristina, que é muito boa, que é oriunda da Lapa. Moisés Marques, que é muito bom. Ô, Fernando, fica difícil para citar mais nomes. Eu não quero ser injusto. Você gosta dessa música mais moderna? Nós tocamos no assunto. Todos os cantores que vêm aqui, eu gosto de perguntar. O que você acha desse modernismo? Isso é música? É uma deturpação da música? Você é a favor desse estilo de música? Não, eu não sou contra. Agora, a minha preferência é o samba autêntico, samba de raiz. Monarco, como eu citei anteriormente. Nelson Cavaquinho, Silas de Oliveira. Bete Carvalho. Bete Carvalho. Arlindo Cruz. São grandes compositores e cantores maravilhosos. E escola de samba? Você é ligado a alguma? Ligado diretamente, não. O meu coração bate um pouquinho mais forte pela Portela. Agora, eu sou apaixonado por todas. Eu frequento Mangueira, Portela. Beija-flor já fui algumas vezes. E a Estácio de Sá, estive recentemente lá numa feijoada maravilhosa. Então, sou um apaixonado pelo samba e por escolas de samba. O samba composto na escola de samba, você acha que é o samba enredo, né? Ele difere muito do samba, do estilo que você canta? Sim. Se tratando de samba enredo, a coisa anda meio complicada. Porque o que acontece de um pouco tempo para cá são os chamados sambas de escritório. Sambas feitos por grupos. Às vezes tem escolas de samba aí com samba com 15 componentes. 15 compositores fazendo samba. Isso é que está ficando complicado. Tanto que os sambas, se você perguntar a alguém aqui, citar dois sambas do ano passado, fica difícil a gente lembrar. E se nós pedirmos para lembrar sambas de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós vamos lembrar aqui de uns 10 ou 20. Bom, vamos fazer o comercial, né? Que você me convidou gentilmente para ser o apresentador dessa noite de samba maravilhosa no Cariocando. Estaremos todos lá. Samba de todos os tempos. João Carlos e Beth Guilher. E com participações especiais. Eymar Fonseca, Heitorzinho dos Prazeres, músicos. Violão José Roberto Leão, Cavaquinho André do Cavaco, percussão Marcelo Babilônia, surdo Chico Balanço. E eu lá tentando agradar um pouquinho também. Samba no pé, né? Com certeza absoluta. Será uma grande noite. A casa é muito boa. A Beth Guilherme, que fará o show junto comigo, é uma excelente cantora, excelente mesmo. Canta pelo Brasil afora. Os músicos que estarão nos acompanhando são de primeiríssima qualidade. E a grande participação de Eymar Fonseca, filha de Admir de Fonseca, rainha do Chorinho, e de Heitor dos Prazeres, que está me dando esta honra de estar lá comigo. E Fernando Resch, apresentando com toda a sua habilidade. Olha, obrigado pela sua presença. Gente Carioca é um espaço sempre aberto, tem um espaço sempre aberto para o samba. Qualquer tipo de música, inclusive, né? Mas o samba é nossa raiz. Beleza. Mais uma vez, estão lembrando, no próximo dia 12, Dia dos Namorados, Cariocando, sambas de todos os tempos. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, gente carioca. Não deixe o samba morrer. Que beleza, que beleza. É isso aí. Gente Carioca com samba no pé, samba na cabeça, samba nas veias. Esse é meu rio.